É um mestradamus que você... Que merda é essa? Rrrrrrrrra-ma-ma-lapa-o-súper-malo-al! Ai... Eu... Eu me senti do play... Da incorporado! O doco já tens tua alma, mestradamus... Por sua... O DEMONIO! E quero sua alma e de sua alma! Deus é mais... So sorta mais! Eu não vou sei... Eu não salto aqui... Eu não me de um portai, e um fimi, e um whisky seche... ooora! Soz esse por aqui! Eu trouxe que o nosso trabalho! Eu já estou... Ah, e? VOTEMA! VOTEMA paz? Sure, senti nóis.